Haja saúde, chamo-me César Toste, sou prestador de danças de espada no Carnaval Terceirense e a minha primeira aparição no Carnaval foi em 1993. Os carnavais da minha infância eram carnavais de família, eram carnavais em que a família se juntava para fazer principalmente as filhoses, em casa da minha avó, é uma excelente memória que eu tenho. Sentir o sabor da filhose quentinha com açúcar é uma das memórias que me ficou para o resto da vida. Para além disso, a memória de nós irmos para a cidade de Carela Gensa, chamada Cidade Velha, nós vermos carnaval, levarmos o nosso franel, estarmos com a nossa família, brincarmos. Ainda apanhei em criança, junto ali ao Cruzeiro das Lages, os balões d'água, em que na terça-feira de carnaval se atravam para os carros e eram as brincadeiras e a socialização que havia naquela altura, com uma grande importância para as sociedades recreativas. O momento que eu guardo, que me chamou para o carnaval foi em 1993, quando na altura estava na escola, no quarto ano, nós tínhamos um professor, que era o Delmino de Menezes, que juntamente com o seu corpo escolar decidiu fazer todas as traduções da ilha na própria escola. Na altura fizemos uma dança, fizemos uma dança de carnaval e também fizemos uma croação do Espírito Santo. E na altura eu fui nesta dança, era uma dança muito simples, era um bailinho, tinha um ratão e nós fomos imbuídos daquilo. Eu fui convidado depois, em 1999, para representar numa dança de espada. E a partir daí, não sei como, gostava de puxar uma dança. O meu pai também emboou-se deste espírito e falamos com um mestre, o Sr. Alberto Menezes, e que foi o meu mestre, ou seja, me ensinou a puxar danças. Eu aprendi a puxar dança com um pau, com uma vara, portanto, a espada tem que acompanhar a música e tem que fazer de maneira, porque existem diversos tipos de formas de puxar, não há a forma mais correta, mas a forma tradicional do ramo grande é a forma que nós puxamos ao contrário da perna. E o mestre Alberto ensinava-me de forma que o meu manusear da espada fosse delicado, fosse suave, e que acompanhasse e cortasse a nota. E havia este sentido, o jogo do punho. Não era tanta força, mas era o jogo do punho. Pois, entretanto, a arte de rodar a espada, num momento certo, e de se apresentar ao povo. E de procurar que as pessoas se me concentrassem em mim na altura que eu cantasse. Tive muitas partilhas do Sr. Alberto porque o Sr. Alberto vem no terreiro, em que ainda era mais difícil porque o povo estava disperso sempre à roda, enquanto nos salões o povo está à frente. A nível físico é extremamente cansativo. Se nós tivermos uma boa preparação de ensaios, o carnaval se torna-se muito mais fácil. Eu sou um apaixonado pelo carnaval, mas eu gosto mais dos ensaios que gosto mais das atuações. Porque as atuações, nos ensaios se correr mal, a gente corta e vai-se outra vez. Nos ensaios, nas próprias atuações, não há isso. E o peso da responsabilidade e do tempo de descanso às vezes ser tanto curto, faz com que a pressão seja enorme. Porque a gente, como bechador, tem que dar bom ambiente para o grupo. Tem que estar preparado para ter sempre aquele sorriso para a plateia. Tem que ter muito cuidado com a voz para conseguir-me expressar. Portanto, eu não pensei em desistir, mas chegou a altura que eu pensei muitas vezes assim, eu preciso descansar mais um pouco para conseguir-me restabelecer. As danças de espada são o tempero do carnaval. A dança de espada, no passado, tinha o intuito de informar e as pessoas fosse uma aula de história, tanto a nível da vida dos santos, como a nível de acontecimentos históricos de Portugal e outros. Portanto, era uma forma de cultivar a população, que em si não tinha tanta literacia como tem nos dias de hoje. É considerada a rainha do carnaval. Portanto, não é que seja o melhor, nem pior, comandança de pandeiro, um balinho ou uma comédia, mas deve-se apresentar ao povo de uma forma que traga em si o real, o peso do carnaval terceirense. E quando nós nos apresentamos no carnaval, temos trazido ao máximo o melhor que nós conseguimos a nível de guarda-roupa, em todos os aspectos, desde o guarda-roupa, desde a geografia, desde a representação, dos pormenores todos, porque é isso que faz o conjunto. E perceber também o que é que nós podemos fazer para que as pessoas continuem a gostar das próprias danças de espada ou que recative os jovens que realmente estavam um bocadinho afastados e que nós temos vindo, que temos conseguido, através da guarda-roupa, através das cantigas, através dos assuntos, em que tornamos os assuntos mais adaptados ao dia-a-dia, baseados em filmes recentes, de romances, que consigam atrair os jovens que têm visto na televisão e mesmo pelo encurdecer da própria dança. A dança, no passado, chegava a ser acima de uma hora e meia. Neste momento, nós somos para baixo de 50 minutos. Relativamente à indumentária, o veludo sempre acompanha as danças de espada, por ser um tecido rico. Nós também acompanhamos com o Bordados, que nos últimos anos tem tido a colaboração da Cooperativa de Bordados do Cabo da Praia e do Ramo Grande. E depois toda a confecção também, que são costereiras locais, também que usamos a nível de adereços, o Etis, que também é excelente a nível de trabalho e de promenor. Portanto, é um produto totalmente local. O que eu gostava de passar neste Carnaval é saborear o passado. Tenho acompanhado um trabalho muito grande que nós temos feito a nível do Museu de Carnaval da Ilha de Xarelho Costa e nós temos trabalhado muito em recolher as memórias do passado. E, se calhar, o Carnaval vou aproveitar ainda mais para recolher estas memórias, para reviver danças, porque eu tenho o hábito de não ver as danças com que eu atuo na televisão. E então, se calhar, vou revê-las e olhares para mim e, se calhar, aprender coisas e terá alguns pontos que, se calhar, deveria melhorar. Mas, acima de tudo, vai ser em família. Obrigado.